E aí Mano, é isso, mano Você vai pra lá mesmo, sozinho? Tô indo Vai com Deus Amém Vou pegar a BR agora, tava na Marginal E bora, rapaziada, bora pro acampamento E eu tô indo sozinho, mano, olha que loucura Meus amigos, agora o bagulho ficou louco Cadê? Liga a luz aqui Rapaziada Eu chegando No meio do mato Perdido O Waze não buga e sai E eu tô sem internet E agora ferrou Mano, eu tô aqui Velho, eu não sei o que eu faço, mano Juro, juro, juro Mano Se tivesse uma casa ali, velho Mano, eu não sei o que tem aqui Deixa eu passar pra cá Opa Tem uma trilha aqui Mano, se eu achasse uma casa Uma casa por aqui Eu pedi ajuda, tá ligado? Eu perguntava onde que eu tô Rapaziada, eu juro, mano Mano, não faço ideia onde que eu tô Tô sem internet Não sei chegar no acampamento Mano, eu não sei mais o que eu faço, tá ligado? Mano, eu tô perdido Perdido Eu acho que eu vou pegar meu carro Vou andar mais um pouco, tá ligado? Podia ter uma casa aqui, velho Nesses lugares, será que tem onça, mano? Sei lá, algum bicho Não enxerga Carro, fica aí, pelo amor de Deus Ai, se já pensou que vem, pega meu carro e vai embora Fico de AP aqui no meio do nada Deus me livre Eu acho que é a plantação de abóbora Deixa eu ver aqui Nossa, peguei, foi sem querer Nossa Mano, eu vou levar essa abóbora aqui Será que tá boa? Do nada achei, rapaziada O que é isso? Tô caindo Mano, vamos levar ela Do nada achei uma abóbora, velho Rapaziada, eu tô tentando subir um pouco Pra ver se eu acho, tipo, internet, tá ligado? Eu tô aqui com o celular na mão Pra ver se eu acho, tipo, um sinalzinho de Wi-Fi, mano Que que é isso? Tá pega Mano, as folhas ficam caindo Mano, eu vou ter que deixar essa abóbora aqui pra enquanto Vai cair minhas coisas Mano, nada, nada de internet ainda, meu Deus Mano, será que eu desço e vou no carro? Mano, acho que eu já tô muito tempo aqui Não pegou nada de internet Eu queria sair um pouco ali do... Da roupa, ver se... Mano, eu tô com medo de alguém pegar no carro Até porque se alguém chegar nesse lugar que eu tô aqui agora Eu vou dar os meus parabéns, viu? Mas eu saí do carro, rapaziada Pra pegar um sinalzinho de internet, manjo Pra ver se eu consigo ligar pra alguém lá Mas acho que eu vou ter que voltar mesmo Mano, deixa eu pegar aqui, ó Pobre, vamos embora Bora, bora Rapaziada do céu O que que eu tô fazendo Mano, eu juro, eu tô muito perdido Muito Muito perdido Cês não sabem nem onde eu tô... Ui, escorregou aí Ui Vou vazar Não quero ficar mais aqui, não Pelo menos eu peguei uma boburinha Bora Ui Ai, rapaziada Nossa, entrar com 100 manros, hein Vou deixar a bobra ali Mano, vamos nessa Eu acho que eu vou voltar, mano Mano, olha se eu consigo achar Na internet Que caramba, nossa, tô cheio de espina Calça, véi Olha aqui Um monte Mano, vamos andar Pra ver se a gente consegue mais internet Rapaziada, se quem... Ai Mano, você que entrou nesse vídeo Não sabe o que aconteceu com o carro de paraquedas, mano É o seguinte Meus amigos estão fazendo acampamento, certo? E eu tô indo nesse acampamento Só que eu me perdi Eu não tô achando lugar, mano É... Nossa, mano Essa câmera não para Mano, eu tô tentando Achar onde que tá ficando esse acampamento Só que, velho Não acho de jeito nenhum, mano Eu já andei Mano, tô em linha reta Já faz malcota Desde tarde, tá ligado? Tava sol E agora Tá de noite Mano, eu sei que se eu voltar Voltar, voltar Tipo, malcota Ai Meu Deus Pera aí, pera aí Ai Ai Que coisa que eu bato? Meu Deus do céu Mano Dos Ai Meu Deus O que que eu tô fazendo, mano? Fui quase, mano Hum Que que eu faço Eu já pego a internet, mano Tem um pontinho Foi embora Vou seguir reto devagar, mano Meu Deus do céu Mano Eu quero ficar sempre gravando Tipo, nem que for ali na frente Pra vocês verem, velho Vai que acontece alguma coisa Pelo amor de Deus Eu quase bati o carro do meu pai agora Meu Deus do céu, velho Meu Deus Eu não chego nunca O que que é isso? O que que é isso? O que é isso? O que é isso? Pera aí Mano, podia ter muito uma lanterna boa aqui Pelo amor de Deus Nada Eu pensei que daria pra passar em algum lugar Tá ligado? Ai Que cacete Mano Meu Deus do céu Eu preciso, tipo assim Pelo menos achar alguma casa Alguma coisa Alguma internet Alguém Manja Lá em cima Bem lá em cima Não sei se vocês não conseguem enxergar Tem um pouquinho de luz Mas, mano É muito longe daqui, velho Muito Tipo, tem que subir tudo de novo Tipo, ó Pra vocês terem ideia Eu tô descendo Eu já subi Tá ligado? E eu não achei Onde que fica lá o acampamento Eu acho que eu vou parar o carro Em algum lugar E eu vou começar a andar Pra ver se eu achar alguma casa Porque de noite agora Mano, o carro tá muito perigoso, velho É, tipo De noite eu não consigo enxergar nada Tipo, se tiver uma casa aqui Não dá pra ver, ó Aí tá Vou seguindo em frente Na hora Pra achar um lugar Que eu acho que dá pra parar Que barulho é esse? Mano, eu vou entrar Dentro da mata Vou tentar achar uma casa Rapaziada, é o seguinte, mano Olha o que eu achei aqui, ó Quando tem uma caixa d'água E ali tem uma luz Você tá vendo? Olha lá, ó Mano, eu vou ali Eu vou pedir pra ele Com toda a educação do mundo Porque, tipo Homem de sítio Às vezes tem até arma, tá ligado? Às vezes ele pensa Que eu quero roubar a casa dele Mas eu só tô perdido Mano, eu vou deixar o caminhonete aqui fora Eu vou bater palma aqui na frente Então, tipo Eu não vou nem passar pelo portal, manja Peraí Eu não sei desligar o carro aqui Mano, eu vou deixar gravando Porque vai que aconteça alguma coisa Meu Deus Onde eu tô, meu Deus Opa Onde é de casa? Será que tá dormindo? Será? Licença, boa noite Boa noite Será que se eu entrar aqui Ele vai ficar... Boa noite Ah, não vou entrar, né, mano Licença Boa noite Boa noite Mano, eu tô perdido Ô, Thiago Thiago, é o céu Thiago Meado do céu Mentira Olha que a minha celular caiu Eu corri Thiago, é o céu Meado do céu Eu tô perdido, Thiago Você bateu o carro Meado do céu É, eu achei Mentira, meu Deus do céu Mano Você tá chegando Ah, meu Deus do céu Cadê meus bolhares? Eu perdi meu celular Eu fui correr Thiago Thiago O que você tá filmando? O que você tá filmando? Eu tô procurando uma casa, mano Aqui, meu celular Mano, eu saí correndo Pra ver o Thiago Eu tô escutando Alô Falei, tá porra Eu tenho que ter um... Thiago Não tem barulhinho de câmera Mano, eu me perdi muito, mano Não tem internet, né? Mano, eu me perdi muito Não, mas a hora de vir Não vou mentir pra você, não Eu me perdi, Thiago Total, mano Teco do céu Cadê o rapaz? Eu vim cá Você é doido, rapaz Mano, eu falei Caralho, mano Eu vou ter que pedir informação Nessa casa Mas ainda não é aqui Quê? Onde você tá? Ah, mano Eu tô num lugar diferenciado aí Mano, ainda bem que eu achei O Thiago, mano É lá embaixo, ó É ali? É Não tô vendo nada pra lá Mano, meu céu Eu quase bati o carro, mano Por quê? Mano, eu desci numa ribanceira É ruim chegar Meu que vinte moto Você não tá ligado Ô, eu parecia Eu falei Eu não vou entrar na casa Pessoa Eu vou chamar ela Eu só queria um sinal de internet Pra ver se você tinha Ou você conhecia a serra do... Serra do quê? Meia serra Meia serra Meia serra, viu? É que tem plaquinha, mano Mas de noite Você não vê nem se quiser Nossa, mano Por que você não jogou no GPS? Mano, não deu Parou de funcionar Tô até sem sinal Nossa, que mongolote Se você tivesse colocado Tivesse deixado Não tivesse mexido Não mexi Saiu, mano Foi sozinho Ele veio sozinho, tá ligado? Você não precisa... Aham O que você quer fazer? Velho do céu Eu quero Ficar um abrigo Alguma coisa, viado Eu preciso de alguém Eu vim muito... Dorme aqui comigo Nossa, viado Nossa, estou em pânico, viado Nossa, estou em pânico, viado Não acredito que aconteceu isso Tiago do céu Eu juro, mano Você salvou eu, mano Pelo amor de Deus, velho Cara, você não vinha de dia, mano? Fala pra mim Eu vim de dia Mas ficou de noite Enquanto eu vinha Caraca Nossa, Alex Mano, primeiro eu não ia vir Mano, eu achei, rapaziada Eu era um menino perdido E agora eu estou aqui com meus amigos Olha lá como é bom ficar com as coisas aqui Esse cara tem demício É muito legal estar com vocês, mano Nossa, velho Nossa, eu estou de poça agora, mano Mano, de verdade, Tiago Você não sabe o quanto eu... Por que eu beijei sua boca? Eu estou num lugar aqui Que não tem nada a ver com acampamento Sério? Porque hoje começou a trovejar Todo mundo teve que vazar Liberou um espaço Eu estou num lugar aqui Que ninguém está Viada, eu não quero saber Eu quero saber do C e do C E da rapaziada que eu estou perdido Você quer descer lá embaixo? O que você quer fazer? Eu claro que quero, viada Eu pensei que ia ter que dormir no carro Eu estava quase voltando Para conseguir internet, velho E quase Quasinho mesmo Meu Deus do céu, mano Não sei nem se eu colati o carro A sorte de não estar dormindo Ainda bem mesmo Oi, eu na hora que eu cheguei Eu falei Nossa, será que o povo deve estar dormindo? Sei lá, não quero atrapalhar Todo mundo acordou 6 horas, mano Todo mundo? Você não está dormindo porque eu não estou um rocha ali agora E eu estou gravando Viada, eu achei o cara E eu estou gravando um vídeo do bagulho, tá ligado? E se eu falar para você que eu vou fazer agora Você vai achar que é zoeira O que? Fazer um churrasco, viada Escondido de tudo Estou com você, viada Nossa, mano, mentira Eu achei o cara Olha, eu estou suando Mentira que eu achei o Thiago Ele tem um rocha e tem carne Não, está tirando Mano, eu vou colocar Entra aí, entra aí Tem como passar? Passa, eu acho que passa, mano Ai, meu Deus Rapaziada, mano Eu cheguei na casa do Thiago Mano, chegamos, rapaziadinha Mano, o que é isso, Thiago? Mano, olha o que eu trouxe Um colchão? Um colchão Mano, sabe o que eu trouxe para você, Thiago? Especificamente, mano Era para eu ir para o outro vídeo Eu te dado Mano, eu trouxe para você E ir para o Renato Que é gordo Nossa, viada Eu comprei muito chocolate, viada Mano, olha Não, olha isso aí Não, pega Olha isso aqui Mano, eu comprei esse Era para mim ter dado já Para o rapaziada Eu comprei Nutella Para você, Thiago Ai, que delícia Eu meia cedo Eu vou passar no pão Olha, B B, mano Eu comprei muito chocolate Vocês querem o nosso abrigo? Porque eu não tenho onde ficar Hã? Você pode escolher É que onde eu estou? Aqui é um lugar É um espada Eu vou ficar com você, então De lá embaixo Nossa, rapaziada Eu não acredito, mano Não acredito, mano Não, isso aqui nunca mais Nunca mais acontece Na nossa vida, Thiago Nunca Ô, sabe o que eu achei? Achei isso aqui Vou mostrar para eles Mano, você não está ligado O que eu achei No meio da rua Deixa eu apagar a luz aqui Meu Deus do céu Foi Está no escuro A rapaziada também Rapaziada Olha o que eu achei Uma abóbora Uma abóbora É uma abóbora? Não, é uma melancia Igualzinha a melancia É que não cresceu essa parte Vai crescer um brincando Você não sabe o que é isso aqui? É pino de jogar Bolívio Cala a boca Diago, mano Olha isso, mano Eu não acredito Que eu achei a casa Que era sua Caramba E cadê a rapaziada? Viado, você montou um roxo mesmo Tira, mano Que mentira, Viado Você veio de moto, mano Eu quase bati o carro de carro Eu entendo que você gravou Tipo, é a minha primeira noite aqui Tá ligado? É a primeira noite Você não vai dormir aqui Mentira E aí, o que acontece? Então eu não ia achar vocês nunca Nunca? Não, se tivesse a pagada que você Ah, mas você ia achar lá embaixo É, você ia achar Era mais pra frente? Ali, só descer essa ruína Velho, eu tô andando pra Mocota, mano Eu tô muito andando Você não tá entendendo Rapaziada, mano Eu tô livre Mano, olha aqui, velho Olha, eu nem vi isso Meu Deus Meu Deus, cara Meu Deus, mano Olha, eu acho que você tem uns pobres ali Ô, cara Vamos dar um watch novo lá Pro nosso novo Meu vídeo vai ficar até legal Porque já estamos sozinhos Nossa Recebi visitas do meu novo Eu chamei o Renato Eu achei que ele ia vir aqui Viado, eu não achei nem ninguém Eu achei você Tá top Olha isso aqui Gente Tá deixando fechado Olha isso aqui, mano Você tem medo de ir, louva a Deus? Pô, você não sabe o que aconteceu, mano O que? Eu abati o carro mesmo Sério mesmo? É mesmo, mano Nossa, eu não sei nem se a câmera pegou A câmera pegou Coloca o arrepeito Ai Meu Deus Peraí, peraí Ai Ai Nossa, eu acho que eu bato Meu Deus do céu Mano Ai Meu Deus O que eu tô fazendo, mano? Mano, vocês viram? Eu quase bati de verdade 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 Meu Deus do céu Eu sou que eu bato o carro do meu pai Meu pai me mata O que aconteceu da sua casa, gente? Mano, foi tipo assim Eu acho que uma horinha Uma horinha, duas horinhas Sei lá Mano, sei lá Eu me perdi no medicamento É que quando chega no estado de terra Demora, mano Demora? É 18 quilômetros de terra Ah, eu andei uns 45, então Juro? Eu acho que ele deu Eu acho que eu errei Eu errei Quando eu tava vindo de moto Tem uma plaquinha bem pequenininha Esquita assim E essa Depois não tem mais E eu tava procurando alguém Só pra me falar Ô, ô, ô Onde que eu vou? Eu quero pra me acerrar Aí, gente Nossa, mano Enquanto eu te ia Agora eu não tô acreditando Mano, eu tenho rede Eu tenho tudo aqui E a rapaziada? Tá todo mundo lá embaixo? Já fui todo mundo dormindo Porque amanhã vai acontecer O grande o ar É, tá ligado Nossa, mano Que louco, véi Nossa, mano Legal, viado Essa casa é legal, mano E eu tô aqui Vendo vocês Eu pensei que ia ter que dormir no carro Tava quase voltando, mano Pra conseguir internet, acredito? Sério? Juro Gente, então é isso Tô vivo Tô a salvo, mano Foi muito louco, véi Se você não tava no meu corpo Vindo sozinho Ó, mano Eu vim uma hora e pouco Dirigindo o carro Pra chegar aqui Ficar perdido Andar mais uma hora Mano, vocês não tá ligado Olha aqui Vocês estão relando em mim Olha que eu tô de capim Com pincelação Deixa eu ver uma coisa, então Não, não, não Ai, gente Então é isso, mano Eu vou deixar esse vídeo Quero Então vai Véio, meu Deus Eu vou tomar um banho, véi Tem até Blindex Blindex? É do acampamento Só não liga que vai ter uns maribondos Um bicho, mano Que eu deixei dos acertos Mantendo muito banho Ai, velho Eu nem ligo, mano Tô aqui, véi Você tá maluco Mano Eu vou tomar um banho Amanhã eu converso com os meninos Conto essa resenha pra eles Eu vou deixar pro próximo vídeo, mano Que agora eu só vou relaxar Vou deixar esse vídeo pra aqui Eu vou deixar esse vídeo, Thiago Te amo Teco, te amo Eu só tô escutando Mano Ô, você estava aqui na hora Que eu gritei lá da rua Mano, não dá pra ver nada lá Não, acho que a gente escutou aqui só Ah, tá É, não dá pra ver nada Você tem um barulho de carro vindo, né? Ela tá aqui pra lá Tem alguém vindo Mano, não dá pra ver nada É Ô, e por que você mudou a voz? Você falou Ô, quem é? Por que vai chegar aqui Querendo chamar os outros? É, cara Não se chega uma hora assim É que é Você tá louco? Ninguém sabe Não pode me pensar Não, vamos lá Ninguém viu Top Mano, eu vou deixar esse vídeo aqui Mano, esse vídeo deu muito bom, rapaziada Nunca vou acordar Eu vou deixar esse vídeo aqui Que eu gostaria de dar pro like Valeu Tchau Tchau Tchau